Eu começo olhando para esse 3 aqui. Como a gente tem 3 aqui, a gente pode começar em uma boa. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Eu escrevo 1 no quociente, uma vez 3 é 3, eu escrevo aqui e faço uma conta de menos. Muito fácil, né? Porque 3 menos 3 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6. O 0 à esquerda eu posso ignorar, penso apenas no 6. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 6 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 3 é 6, escrevo aqui e faço outra subtração fácil, porque 6 menos 6 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 7 aí. Formou-se 0, 7. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 7 sem passar? Veja que 3 vezes 3 é 9 que passa, então o número procurado é o 2. 2 vezes 3 é apenas 6, que eu escrevo aqui e faço outra subtração fácil, porque 7 menos 6 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3 aí. Formou-se 13. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 13 sem passar? Veja que 5 vezes 3 é 15 que passa, 4 vezes 3 é apenas 12, então 4 é o próximo algarismo do quociente. 4 vezes 3 é 12, aqui está. Faço em seguida uma subtração. Então, 13 menos 12 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, então nessa divisão a gente pode dizer que o quociente inteiro é 1.224 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 1.224 e o resto é 1. Por exemplo, ao dividir 3.673 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 1.224 livros e há uma sobra de 1 livro que não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Para continuar com a divisão, você pode colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o 0, formou-se 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 4 vezes 3 é 12 que passa, 3 vezes 3 é apenas 9, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 3 é 9, aqui está. Faço em seguida uma subtração, 10 menos 9 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula, é só baixar o 0. Formou-se 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? A gente já viu que 4 vezes 3 é 12 que passa, 3 vezes 3 é apenas 9, então ficamos com 3 novamente. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 3 é 9, aqui está. Faço em seguida uma subtração, 10 menos 9 é igual a 1. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente pode seguir baixando o 0 e fazendo a perguntinha. Fazendo isso, você vai encontrar o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou me contentar com esse resultado aproximado. Podemos dizer que 3.673 dividido por 3 é aproximadamente 1.224,33. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém ele é uma aproximação para o quociente exato. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. e compartilhe o vídeo.